Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas, chegando para mais um vídeo. Meninas e meninas, eu peço que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos vocês e derrama a chuva de benção nessa noite. Um boa noite abençoado para todos vocês, para todas as maretes que vão ver esse vídeo. Um beijo no coração de todas vocês também, meninos e meninas. Eu vim fazer um vídeo da noite, um vídeo que já estou me pedindo um bocado de tempo, mas não dá para eu fazer. Aí eu resolvi fazer esse vídeo agora, bater um papinho com vocês, para eu ficar um pouquinho animada. Vocês sabem que eu estou passando por um processo de muitas dores, mas conforme eu falo no vídeo, eu não vou deixar a peteca cair. O barco pode balançar, mas ele não vai tombar, né? Então eu vim fazer o vídeo, falei, ah, vou fazer o vídeo para as meninas que estão me pedindo, que estão perguntando o que eu uso no rosto. O meu rosto está assim, confesso que está um pouquinho caído, mas por causa das dores, né? Porque é dor no estômago muito forte, que eu já falei no outro vídeo. É dor na perna, é dor no quadril, né? Afeta um pouquinho. Não sei se vocês estão notando, se vocês notarem alguma coisa, vão notar alguma coisa. Eu estou achando que a minha voz está diferente. Vê aí no vídeo se vocês acham que a minha voz está diferente. Vocês deixam nos comentários, por favor, porque eu conversando com a Natasha hoje de tarde, eu falei, Natasha, você não acha que a minha voz está um pouco diferente? Ela é, Mara, eu estou achando. Eu também estou achando, porque eu faço os dois canais. Mara Silva Dicas e Receita e Mara Boneca Riborne. Lá eu faço a voz dos bonecos e faço a voz do Tiliquim. A voz do Tiliquim quase não estava saindo igual é a voz do Tiliquim, né? Não sei o que está acontecendo. Eu estou me sentindo diferente, né? É um sintoma que não é só eu que estou sentindo isso. Tem muita gente passando por o que eu estou passando. Agora a dor melhorou bastante. Não está com aquela intensidade que estava, né? Que eu tinha que ir para o hospital correndo. Não estou precisando ir, mas eu ainda sinto dor. Estou tomando remédio na parte da manhã e na parte da noite. São duas vezes por dia. Antiframatório e o outro remédio, né? Para a dor fortíssima do estômago. Então, se vocês notarem que a minha voz está um pouquinho diferente, vocês deixam aí nos comentários para ver se não é coisa da minha cabeça. Deixei meu cabelo assim, porque me falaram nos comentários que gostam do meu cabelo assim, meio alvoroçado. É o efeito que o shampoo com ácido hialurônico deixa no cabelo. A gente que vai chegando na fase da menopausa, né? As mulheres, né? Da faixa de idade minha, né? Que o cabelo ele vai modificando. Tem cabelo que ele vai ficando liso, ele vai ficando ralinho. Então, a Eusebio está de parabéns pelo esse lançamento do novo shampoo com ácido hialurônico e o condicionador. E tem a máscara e tem vários produtos com ácido hialurônico que a Eusebio lançou. Mas eu estou apaixonada por esse shampoo. Então, me falaram nos comentários que gosta de ver meu cabelo assim, meio que alvoroçadinho, né? Então, para vocês verem, olha, a maciez do cabelo, ó, que eu posso deixar ele mais cheinho, posso deixar ele mais esticadinho. Então, para vocês verem, olha, como o cabelo fica super macio, você define o jeito que você quer. Olha, a maciez do cabelo, ó, tá vendo? É o que o produto da Eusebio, o shampoo com ácido hialurônico, deixa nos cabelos. Estou apaixonada por esse shampoo. Ó, eu vou comprar outros para eu testar, que eu já estava querendo comprar, né? Que tem novos lançamentos de outras marcas, que eu sempre gosto de estar testando marcas diferentes. É só eu que uso, né? Porque o Júnior, ele usa de outros produtos, né? Então, eu gostei muito. Então, vocês que estão com cabelo ralinho, quer deixar um cabelo assim, mais encorpado, quer preencher mais o couro cabeludo, que dá a sensação que você tem bastante cabelo? A dica é essa. Shampoo com ácido hialurônico da Eusebio, condicionador também. Se não puder comprar máscara ou creme sem enxague, não corra. Só esses dois produtinhos já fazem a diferença no seu cabelo. Olha, deixa o cabelo mais cheio, macio e um cheirinho super agradável. Então, estão sempre me perguntando, Mara, qual o creme que você usa no rosto? Olha, eu uso o creme que eu me adaptei e não fico comprando muito, não. Eu vou esperar acabar um, para depois testar outros, né? Ter a minha marca que eu gosto preferida, que é a marca Nivea, que eu gosto. Tem outros produtos, lançamento da Nivea, que ainda não chegou no Brasil, que tem o ácido hialurônico na composição, só que ainda não chegou no Brasil. Aí, muita gente compra aí pelo Mercado Livre da Vida. Eu não gosto de comprar. Então, para quem está me pedindo, sempre está perguntando, Mara, mostra o creme. Vou começar com o creme. Eu estou usando esse creme da Teatrical, o amarelo. É um clareador, ele tem células-tronco, ele tem uma substância na fórmula, tá? Essa substância é a cereja do bolo, que eu sempre falo nos meus vídeos. Então, eu uso esse aqui, eu alterno dia, noite, né? Ele também serve como hidratante. Tem três tipos dele, só me falta um. Mas, como ele também é hidratante, eu nem esquento para o outro, porque o outro é hidratante e também tem as células-tronco. E tem esse aqui, é o Anticinais, também, ó, da Teatrical. Vou alternando, tá? Para vocês verem que eu uso mesmo. É um cheirinho muito bom. Eu gosto sempre de deixar. Quando não dá para deixar, olha. Olha, esse aqui está bem mais cheio, que foi o que eu comprei depois. Ele é um clareador, tem células-tronco nesse. Esse, e esse daqui, é o Anticinais, também, com células-tronco antirrugas. Bem de pertinho, para vocês focar no creme que a Mara usa. Ó, esse aqui, da Teatrical. Produto maravilhoso, com precinho muito especial. E o meu favorito, que eu amo esse produto, é esse aqui. É imbatível. Olha, já está acabando. Maravilhoso. Está vendo? Esse aqui é o Anticinal Nivea. Então, tem vários dele. Tem com ácido hialurônico e gel, né? Tem outro tipo. Vai numa farmácia mais próxima, mas que são os baratinhos de farmácia. São os produtos que estão ao nosso alcance, que a gente pode comprar. Nivea, Anticinais, Antirruga. É para a nossa pele da melhor idade, que somos garotinha, não é mesmo? Então, os meus cremes que eu estou usando para o rosto, são esses daqui. E me aguarde, que eu vou vir com o produto para turbinar o creme, hein? Eu não esqueci. Não, meninas? Olha, vou vir com o produtinho para turbinar o nosso cremezinho, que serve para corpo e rosto. Tudo, tudo. Simplesmente assim também para a área dos olhos, para as oleiras. Famosos olhos de panda. Assim, vamos tirar esses olhinhos de panda, vamos. Que dá para a gente manter a pele de uma mulher de 60, assim, ainda firme. Mas eu já mostrei os cremes para vocês. Agora, a pegada agora que eu quero mostrar para vocês, que tem no mercado vários tipos, caríssimo. Eu comecei com o meu famoso ácido alorônico no rosto. Um serum plain, anti oleosidade. Foi o meu primeiro. Foi o meu primeiro. Me apaixonei e não fico sem. Olha, foi o meu primeiro que eu comprei. Olha onde está. Ó, daqui a pouco vou juntar para usar acabado de produto que eu usei até o final. Olha, está vendo? Olha, maravilhoso. Esse serum plain, anti oleosidade. Ele tem ácido alorônico, vitamina, aminoácido. Olha, é muito bom. Olha, bem de pertinho para vocês leiam aqui, ó. Ó, quem não pode comprar um produto caríssimo, não fica triste. Max Love tem produtos maravilhosos, gastando pouco. As maretes que compram sempre mandam para mim e falam que está amando o produto. Foi o meu primeiro. E depois eu quis investir em outros novos que chegam no mercado. Olha. Olha. Maravilhoso. Anota aí, meninas, o que eu uso, hein? Esse daqui é o ácido alorônico com rosa mosqueta. Extrato de rosa mosqueta. Esse extrato de rosa mosqueta aqui é a maravilha para o rosto. Se tiver aquelas espinhas, né? Aquelas espinhas inflamadas, ele acaba. Ele cicatriza. Ele recupera a pele. Então, é um ácido alorônico com extrato de rosa mosqueta que vocês não podem deixar de ter. Qualquer produtinho à base de rosa mosqueta, maravilhoso. Então, aqui é meu outro ácido alorônico. Tá? Ó. Cerejinha do bolo. Olha que lindinho. Também é da Maxi Love. Né? Então, aqui tem muitos aminoácidos. Bem de pertinho para vocês verem. Olha. Bem de pertinho. Muito bom. Eu uso. Tô sempre usando um, depois uso o outro, né? Esse aqui é com colágeno, né? Porque a nossa pele é uma pele madura. Né? Então, temos que ter cuidado com a nossa pele. Não dormir maquiada. Então, esse produto aqui é o ácido alorônico com colágeno. É porque a nossa pele perde o quê? Água. Porque o nosso rosto é composto com água. E, com o passar do tempo, a idade vem chegando, a gente vai perdendo aquela substância da pele. Então, a gente tem que botar uns produtinhos para ajudar a pele. Então, tá aqui, ó. O colágeno. Tem muita vitamina aqui. Nesse vidrinho aqui. Tá vendo, né? Ó. Então, eu não fico sem os meus queridinhos, que são os meus ácidos alorônicos. Rosto e cabelo. E eu também tenho creme para passar no corpo, a base de ácido alorônico e colágeno também, que deixa a pele, hum, 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 bem firme. Né não, Sandrinho? Fala aí. Deixa aí nos comentários, Sandrinho. Ou não, comente, mas só pense que esses produtinhos são muito bons para a nossa pele, pele da mulher da melhor idade. Uma pele para a mulher se manter jovem, hum? Meninas, vocês têm que ser vaidosa com o seu corpo, com a sua pele. Então, aqui, mais um ácido alorônico que eu uso, a base de colágeno e outros tipos de vitamina tem aqui. Tá? Tem várias vitaminas aqui nesse vidrinho. Então, vocês que estão me perguntando qual creme que eu uso. Então, tá? Os ácidos alorônicos que eu uso são esses daqui. Tudo da Max Love, olha. E tem mais outro aqui. E tem esse outro aqui também, é da Max Love. Offly. É um cero também. E ele é um clareador. Aquelas manchas no rosto, mancha de gravidez, mancha assim, né? No rosto. Então, ajuda muito. Ácido alorônico, cheio de vitaminas. Aqui tem. Olha, é muitas. É muitas vitaminas. É só para vocês verem um apanhado do que eu uso no rosto, para estar com o rostinho ainda inteiro, meninas. Porque vamos combinar. 60 anos não é para qualquer uma, né? Então, o que eu puder fazer para deixar o meu rosto mais firme, farei sem gastar tanto. Então, vocês já viram o creme, os ácidos alorônicos. Agora, eu quero que vocês vejam também tudo o que eu uso no meu rosto. Esse creminho. Creminho, não. Esse leite da Teatrical, da mesma marca. É o... Da mesma família. Esse é uma água micelar. É um leite micelar para limpeza facial. Com células-tronco também, dessa afroasiática aqui. E tem argila branca. E ele serve para remover a maquiagem e hidratar a pele profundamente. Está aqui. Não é caro. Paguei 10 reais. É o mesmo... Da mesma família. É maravilhoso esse produto aqui. Maravilhoso. Você faz a sua limpeza com os... Lava o rosto com o sabonete em gel. A base de ácido alorônico. Todas as vitaminas que tem aqui. Olha. Ó. Já está quase acabando. Para você ver os produtos que eu uso. Depois eu vou guardar para te mostrar que eu usei todos. Maravilhoso. Isso aqui é um sabonete em gel. Com várias vitaminas aqui. Olha a textura dele, ó. Para vocês verem. Ó. Está vendo, né? Ó. Está vendo? Olha. Aqui tem o ácido alorônico. E outras coisas na composição, ó. Ó. Olha. Está vendo? Ó. Então você faz essa limpeza no seu rosto. Para ajudar a remover a maquiagem. Deixa uns minutinhos, né? Depois você retira. Seu rosto vai estar tão lisinho. Aí você vem. Com seus produtinhos para passar no seu rosto. Então eu faço isso toda noite. Retiro a maquiagem. O resíduo de um creme que está. Para poder depois receber outro creme. Que eu vou dormir com ele, ó. Está vendo, né? Esse é o sabonete em gel. Com ácido alorônico. Cheirinho maravilhoso, né? Então. Já mostrei. Tem esse outro aqui também. Ó. São os meus sabonetes em gel. Com ácido alorônico. E várias vitaminas. E tem esse outro produtinho aqui também. Que já está no final. Ó. Ele está acabando já. Que é a vitamina C. Que eu uso também no rosto. Maravilhosa. Já tem que providenciar uma boa marquinha. Boa para mim. Substituir essa marca. Eu gostei. Não me deu alergia. Ela está aqui. Para vocês verem como que eu uso. E dura muito. E o outro que eu queria mostrar também. Que eu uso bastante. É essa água micelar aqui também. Da Max Love. Ó. Vocês que me pediu. Estou mostrando de novo. Meus produtinhos de beleza. Que eu uso no meu rosto. Olha Rosemary. São os meus produtos. Tá? Para você ver. Estão sempre intercalando um. O outro. Né? E não podia deixar de ser o creme para as mãos. Né? Olha aqui. É um creme 3 em 1. Ele repara. Ele hidrata as mãos. Nesse momento que ela está sendo muito sacrificada. Com tanto álcool. 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 Tem esse daqui. E tem o anti sinais. Para as mãos das melhores idades. Que estão com aquelas manchas da idade. Eu como eu não tenho. Aí eu preferi comprar isso aqui. Uma hidratação para a mão. Quando você for dormir. Você já passa. Porque você vai dormir a noite toda. Já vai fazendo a hidratação. E recuperando as suas mãos. As minhas mãos são bem tratadas. Tá vendo? Não tem nenhuma manchinha. Tá vendo? Porque eu me cuido. Né mesmo? E para fechar esse vídeo. Quero mandar beijo para todas vocês. Mais uma vez. Agradecendo. Por perguntar. Como é que eu estou. Se eu estou bem. Eu estou aqui. Graças a Deus. Mais um dia de vida. Que o Senhor Jesus me deu. E eu quero mostrar. A minha novidade. O meu novo batom. Que eu comprei. Gostei. Que vocês não conhecem. Olha. Procuro uma revendedora. E procuro esse batomzinho. Maravilhoso. Ele é sequinho. Eu estou usando esse aqui. Esse aqui. Ele. Quando a gente passa ele. Ele dá uma ardência nos lábios. E um fresco. Refresca os lábios. Né. Cereja. Então combina com o meu brilho labial. Cereja. Então esse. É o meu batom cereja. Né. Que eu passei. Foi esse que eu passei? É. Ou foi esse? Ah. Eu estou em dúvida. Eu acho que foi esse daqui. Que. Foi esse aqui. Ele é sequinho. Não fica sujando. Peguento. Tem aqueles batons que fica peguento. Em qualquer bolso de calça. Bota ele. Qualquer bolsa. Cabe mais de um. Mas sabe que nós gostamos. E. É fácil de passar. Ó. Olha que legal. Tá escrito aqui. Picolé de cereja. Então vai combinar com o meu brilho labial. Sabor. Cereja. Né Sandrinho? É. Sandrinho é o garoto propaganda do brilho labial. Né. Então Nívia. Sandrinho é o garoto propaganda das maretes. E o outro. Aqui. Que eu gostei muito. Desses novos batons que eu estou usando. É do Avon. Comprei. Eu paguei 12 reais em cada um. Ó. E produto que dura bastante. Avon. É marca de qualidade que eu sempre usei. Gostaram dos vídeos? Que eu estou botando aí para vocês. Tem bastante vídeo aí. Estão gostando dos vídeos? Deixa nos comentários o que vocês querem. Que eu mostro para vocês. Qual é os produtinhos que eu uso. Gostaram desse aqui de hoje? Que eu vim mostrar. Essa novidade desse batom sequinho. Ó. 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 Sequinho. Né. Pode passar o brilho também. Para dar um tchan. Ficar com a boca mais tchan. É o objetivo dessas dicas que eu estou dando para vocês. Falando do shampoo ácido alurônico. Para deixar o cabelo assim ó. Mais cheinho. Que igual falaram. A Glória Vitória. Beijo para você Glória. E aí na Alemanha. Que falou que gosta de ver a Mara com cabelo assim. Então está aqui todo voroçadinho e cheinho. Tá bom? Boa noite para vocês. Que o Senhor Jesus deu uma boa noite para vocês abençoada. Eu estou me recuperando. Com a graça de Deus aos poucos. Estou me recuperando. Se Deus quiser eu vou ficar bem. E Ele quer. Né. Beijo para vocês. Eu já mostrei tudo para vocês. Né. E até o próximo vídeo. Ó. Muito bom. Boa noite. Meninas e meninos. Tchau. E fala aí se está sentindo minha voz diferente. Tá? Tchau.